Uma tempestade. Uma tempestade. Uma tempestade está se formando. Uma tempestade está se formando. A neve. A neve. A neve cobre. A neve cobre. Um floco. Um floco. Um floco de neve voa. Um floco de neve voa. Fogo. Fogo. O fogo está dançando. O fogo está dançando. Uma chama. Uma chama. Uma chama tremeluz. Uma chama tremeluz. Raio. Raio. Queda de raios. Queda de raios. Um relâmpago. Um relâmpago. Um relâmpago ilumina. Um relâmpago ilumina. O trovão. O trovão. O trovão estrondeia. O trovão estrondeia. Uma onda. Uma onda. Uma onda está quebrando. Uma onda está quebrando. Uma onda está quebrando. O mar. O mar. O mar se estende. 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 A areia aquece. Uma ilha. Uma ilha. Uma ilha paradisíaca. Uma ilha paradisíaca. Terra. Terra. A terra nutre. A terra nutre. Uma pedra. Uma pedra. Uma rocha resiste. Uma rocha resiste. O vulcão. O vulcão. O vulcão entra em erupção. O vulcão entra em erupção. Uma caverna. Uma caverna. Uma caverna intrigante. Uma caverna intrigante. Animais selvagens. Animais selvagens. A vida selvagem prospera. A vida selvagem prospera. Um animal. Um animal. Um animal vive. Um animal vive. A borboleta. A borboleta. A borboleta gira. A borboleta gira. Uma abelha. Uma abelha. Uma abelha. Uma abelha forrageia. Uma abelha forrageia. Uma abelha. A flora surpreende. A flora surpreende. Uma abelha. Uma abelha. Uma abelha. Uma planta cresce. Uma planta cresce. Campo. Campo. O campo ondular. O campo ondular. Uma flor. Uma flor. Uma flor desabrocha. Uma flor desabrocha. Uma flor. Uma flor desabrocha. Uma flor desabrocha. Uma flor desabrocha. Um esolicito. Obrigado.